Fala galera do canal Lucas Pássaros, hoje eu tô aqui com mais um vídeo galera. Esse daqui é meu novo pássaro, uma fêmea de oriental. Vou lembrar, vou pegar ainda agora, são 7h10 da manhã galera, que eu peguei esse passarinho aqui, olha aí. Minha dorinha tá armada aí, ó, tá em cima de mim aqui. Só não peguei o macho dela, que tava com ela ainda, olha aí, ó. Lebrava galera, peguei hoje. E hoje ela é brava. Ela era aquela pipira que eu tinha pegado no vídeo passado, eu soltei ela porque ela era uma fêmea. Aí eu coloquei esse, ó. Deixa o like aí e se inscreva no meu canal. Tchau. Tchau. Tchau.